O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em florindo móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Hidrômetros da Copasa continuam sendo furtados em Guaxupé. Essa semana a unidade básica de saúde Dr. Fernando Celso de Andrade Coelho, que fica na Rua dos Lírios, no bairro Parque das Orquídeas, teve o hidrômetro da Copasa furtado. Nós verificamos que no último mês vários hidrômetros foram furtados, não só em estabelecimentos públicos, mas também em residências, empresas e comércios. Várias famílias fizeram a reclamação. As famílias mais carentes que tiveram o hidrômetro cortado foram as que mais sofreram, devido a ter filhos e um depósito, um reservatório, uma caixa d'água menor. Então acaba ficando aí complicado. Com isto, eles acabam ficando sem água, até que a Copasa pudesse colocar outro hidrômetro no lugar. A Polícia Civil já está investigando o caso para chegar ao autor dos furtos dos hidrômetros e também ao receptador do material, que pode pegar de um a quatro anos de prisão, além de ter que pagar multa. Quem tiver informações a respeito do receptador ou do criminoso que está furtando os hidrômetros, pode fazer a denúncia anônima no 190 para a Polícia Militar, no 181 em Belo Horizonte ou até mesmo no 197 para a Polícia Civil. Hoje eu quero agradecer aos internautas que acessam o nosso site por todo o mundo. Você sabe qual é o país, sem ser o Brasil, que mais acessa a Magaiver TV? Não? É os Estados Unidos. Ele vem em segundo lugar com mais de 61 mil páginas visitadas, após o Brasil que está em primeiro lugar com mais de 175 mil páginas. Este resultado é somente dos acessos do mês de fevereiro de 2019. Na lista do top 25 países de mais acessos tem também a Argentina, o Canadá, o Japão, Itália, entre outros. Obrigado a todos os estrangeiros e também aos brasileiros que acompanham o nosso trabalho e principalmente aos internautas da nossa região, que juntos fizeram em fevereiro mais de 82 mil visitas, acessando mais de 245 mil páginas. Fica os nossos agradecimentos a todos vocês. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos, tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia, com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz. Prefeitura de Guaxupé. Legenda Adriana Zanotto